Eu disse que ia ser fiel, que ia ser um bom maridão Disse que nós ia casar, só papo de ilusão Isso tudo é lero-lero, só palavra de momento Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro não tem sentimento Chavais, eu fui na hora Aumentando os graves Maluqueiro não tem Maluqueiro não tem sentimento Pula, 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 pula Maluqueiro não tem sentimento Quero vocês comigo, quero vocês comigo Só maloqueiro de verdade Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro não tem sentimento Pula, 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 pula Maluqueiro, maloqueiro, maloqueiro, maloqueiro Maluqueiro não tem sentimento Maluqueiro, maloqueiro Maluqueiro Vai, 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 vai Maluqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro Maloqueiro Eu senti que aqui em Camaçari Maloqueiro não tem sentimento, pô Maloqueiro daqui tem sentimento, é? Não pode Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Pula, agora pula, agora pula, agora pula, agora pula Maloqueiro não tem sentimento Vai, 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 vai Um salve do parque da Gampangaba Maloqueiro, alô Mangaba Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro Já pode confirmar o próximo show aqui já nessa porra? Pode? Pode? Pode confirmar? Alô Rafael, a galera tá... Pode confirmar, pode? Você já sabe né Rafael, próxima vez já agir É como, é como... Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Oh, oh, oh Rafael disse Que é a última tentativa Pra ele trazer a banda de volta aqui Todo mundo tem que responder Maloqueiro não tem sentimento Oi, maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Maloqueiro não tem sentimento Chegou mais, supo! Vai, 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 vai Maloqueiro não tem Aumentando os graves Boa!